Vamos falar de coisa boa agora, Ana Paula. Vamos sim. Olha só, o brasileiro sempre foi muito solidário, né Caio? Isso a gente sabe, é uma característica nossa, né? Esse acolhimento e também ser bastante solidário. Nós vimos aí recentemente isso também acontecendo lá em Jaú. A quantidade de doações que foram feitas para as famílias atingidas pela aquela enchente que aconteceu aí no mês passado. Pouco tempo depois, né? Petrópolis, no Rio de Janeiro, a gente tem acompanhado todo o desfecho dessa triste história por lá, foi castigada aí pelas chuvas. E para também ajudar essas famílias, empresas e entidades aqui de Bauru se uniram para arrecadar doações. Um dos pontos de coleta é a Loja do Bem, no Bauru Shopping. Acompanhe. Fazer o bem faz bem. E as tragédias muitas vezes nos ensinam a colocar as ações que beneficiam o próximo em prática. Após os desastres de Petrópolis, é comum notar pessoas fazendo mais pelo outro. Em Bauru, o Bauru Shopping decidiu se unir com outras instituições para contribuir. Este espaço, por exemplo, que já tem o nome convidativo, está totalmente voltado à solidariedade. A Loja do Bem é um dos pontos de recebimento de doações que serão destinadas às famílias que perderam tudo em Petrópolis no temporal dos últimos dias. Materiais de limpeza e higiene, cestas básicas, remédios, água. Nós temos o hábito de participar de campanhas assistenciais, solidárias aqui de Bauru. E a gente colocou o nosso espaço, que é a Loja do Bem, aqui no Bauru Shopping, para poder também ser um ponto de arrecadação para essa campanha. Muitas pessoas já ajudaram e, aos poucos, a Loja do Bem vai ficando assim, olha, repleta de doações. O objetivo é juntar 40 toneladas. Uma carreta deve sair no próximo dia 4 com essas doações para Petrópolis. Então, se você ainda não fez a sua parte, pode vir fazer presencialmente ou, então, financeiramente. Para quem quiser doar, através do PIX, que é o número do celular deles, que é 24-9-9303-8885. Esse PIX vai direto para essa ONG, que está lá no fronte, ajudando todas as famílias que estão precisando nesse momento. Então, está aí, olha, só para reforçar, né? Quem quiser ajudar, contribuir com as doações, é só levar até a Loja do Bem, no Bauru Shopping, que fica na rua Henrique Sabe, quadra 15, número 55, na Vila Nova Cidade Universitária. E, olha, quem puder colaborar também com doações em dinheiro, o PIX é um número de celular. Anote aí, olha, 24-99-303-8885. Vou repetir, 24-99-303-8885. Em nome da ONG SOS Serra. Muito importante neste momento, Caio, contar e com a contribuição de todas as pessoas. A gente viu que ali em Petrópolis foi uma situação realmente muito crítica, né? Nós tivemos situações no Brasil todo, as chuvas ainda estão ocorrendo, essas chuvas torrenciais que caem com força, vários desastres que ocorreram, mas ali em Petrópolis, né, centralizou. A gente está vendo as imagens e esse ponto, principalmente, foi onde muita gente morreu. Ali em Petrópolis são mais de 100 mortos, ainda existem desaparecidos. O pessoal continua fazendo o trabalho ali, tirando os escombros, né, para encontrar pessoas que ainda estão desaparecidas. E é sempre importante, a gente fala de ajudar as pessoas que são afetadas, mas também, que é um dos objetivos, é ajudar quem está lá ajudando essas pessoas, os voluntários, né? Então, é importante, uma ação realmente muito importante. A gente tem que dar os parabéns, a gente tem que realmente bater palmas para que essas pessoas, elas consigam atingir esses objetivos, né, de mandar esses mantimentos, para que essas pessoas que estão ali em loco ajudando realmente, elas tenham, pelo menos, o mínimo para continuar tendo forças, né, porque é muito trabalho, é muito desgastante. Conversávamos nesse final de semana com uma pessoa que estava lá, aqui da região, que estava lá em Petrópolis, e ela me dizia, é muito compensador você ajudar, mas ao mesmo tempo é muito desgastante, porque é um clima pesado realmente. Com certeza. E olha, só complementando aí, então, para você que quer contribuir, a maior necessidade hoje é com relação, por exemplo, a materiais de limpeza, de higiene, água. Então, há uma maior necessidade desses itens. Roupas, já tem bastante, viu, Caio? Roupa, geralmente, é a primeira coisa, né, que as pessoas acabam recebendo, roupas de cama, roupas, né, pessoais. Então, se você quiser contribuir presencialmente, pode levar ali água, pode levar também materiais de higiene e de limpeza, que serão levadas a partir do dia 4. Aliás, no dia 4 de março, onde pretende-se aí, né, juntar todas essas doações e encaminhar para a Petrópolis. E aí Obrigado.